Tarde demais Eu acordei, tá tudo bem Com o tempo vou me acostumar Sozinho posso superar Mas demorei pra enxergar Te procurei, te atrasei Não foi legal Me desculpa pelo que eu fiz É seu direito ser feliz E quem sou eu pra ser juiz Mas me guarda no cantinho do seu coração E quando me chamar não vou dizer que não Sabe como é, tudo pode acontecer É como um flashback Que toca de repente e faz lembrar E faz doer E é só falar da gente que a paixão volta do nada Foi uma história que ficou tão mal contada Eu não consigo mais te esquecer Foi coisa do destino que mandou você embora E ficou a saudade que eu sinto a toda hora E agora é só lembrar Que eu ainda amo você Não vou mais te procurar Insistir só vai piorar Vamos deixar o tempo passar Pois sei, iremos nos encontrar Pois sei, iremos nos encontrar Não tinha de ser dessa vez Lá na frente talvez Guardarei você aqui Pra garantir Vai que você deixe um pouco de mim E ao lembrar resolve me chamar Nada é consumado É nisso que me agarro Doer dói Mas estou tranquilo Fiz de tudo pra estar contigo Mas me guarda no cantinho do seu coração E quando me chamar não vou dizer que não Sabe como é? Tudo pode acontecer É como um flashback Que toca de repente e faz lembrar E faz doer E é só falar da gente que a paixão volta do nada Foi uma história que ficou tão mal contada Eu não consigo mais te esquecer Foi coisa do destino que mandou você embora E ficou a saudade que eu sinto a toda hora E agora é só lembrar Que eu ainda amo você E agora é só lembrar 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 Legenda Adriana Zanotto